Item de número 1, processo 48500-5895-2012, também um reajuste tarifário da Cossel, companhia Campo Larguense de Energia, a vigorar a partir de 24 de junho. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Bom, no último reajuste da empresa, da Cossel, suas tarifas foram atualizadas em 3,23%. A empresa, a exemplo das demais distribuidoras, também passou pelo processo de revisão extraordinária autorizado pela Lei 12.783. E a SRE instruiu o processo pela nota técnica 222, de 12 de 6 de 2013. Procurador, responde o senhor. Não, ainda não, mas aqui também não há comentário jurídico. Ok. Não está na tela aí? Posso seguir? Ok. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Cossel é de 15,92%. Nós vamos ver que é fortemente influenciado pelo reajuste da Copel. Essa empresa compra a energia da Copel e isso corresponde a um reajuste tarifário anual de 7,09%, sendo 12,77% do cálculo econômico e um valor negativo de 5,68% dos componentes financeiros. Aí tem a repartição desses efeitos por grupo de consumo, 17,64% para a alta tensão, 14,07% para a baixa tensão. A diferença, claro, entre o econômico de 7,09% e o financeiro, é retirada de componentes financeiros. Isso vai ser mostrado depois em um quadro seguinte. Parcela A, desse reajuste, tem atualizado em 11,52% e a parcela B, 1,25%. Aí tem a tabela que mostra os principais efeitos, caso específico, exemplo da Copel, ela compra toda a energia da Copel, com o efeito de 11,83%. Proposta, além desse único, que é positivo aqui, é o Proinfra, mas com 0,27%. Todos os demais são negativos. E a parcela B, com a atualização que eu já falei antes, de 1,25%. Se descer um pouco mais desse quadro, a gente vê que o total financeiro desse reajuste soma 5,69%. O problema é que o 7,09% é somado aos componentes financeiros de 8,83%, que estavam no reajuste passado. E isso faz com que o valor agora chegue a 15,92%. Ou seja, é como se no ciclo passado os consumidores tivessem um benefício de um financeiro, benefício entre aspas, de 8,83%, que era negativo. E agora esse valor que sai, aumenta o efeito para o ciclo seguinte. Isso já foi bem discutido no caso passado da Copel. O problema é que ela compra energia da Copel e a tarifa de energia, aquela que foi mostrada no quadro anterior do voto do Romeu, ali era demanda e energia. Aqui só a energia teve um aumento de R$ 124,51 para R$ 149,75 por megawatt-hora. E o consumidor, no caso lá, o fator X da empresa calculado na revisão tarifária terceiro ciclo no ano passado, foi relativamente elevado, nessa tabela 4 do item 12, componente PD 1,64 e o T 0,78. A soma era 2,42. Esse ano ela teve a qualidade do serviço DECFEC caiu, o que significa que o fator X aumenta, e esse aumento reflete aqui, aumentando o fator X, o que significa que a diferença entre o GPM, eu tenho uma composição mais GPM do que IPCA menos o X, faz com que a atualização da parcela B seja menor. Se teve um problema de qualidade, o consumidor foi beneficiado com a menor atualização da parcela B. que os quadros tradicionais. No que diz respeito aos componentes financeiros, eu já falei lá no quadro, tem um valor negativo de 5,68 a recuperar nesse IRT, mas como teve um financeiro que sai maior do que esse, bem maior, o valor acaba influenciado na direção contrária. Aqui é o efeito do fim da RGR, e aquilo que o André falou que já está no voto do Romeu no item 25, está aqui no item 16, que é o efeito da subvenção da CDR, para tudo que diz respeito à compra de energia. Aqui um valor bem menor, de R$ 170 mil, pouco mais do que isso, que tem um efeito tarifário até relativamente pequeno, a receita total da empresa é de R$ 65 milhões, o efeito tarifário é menor, aquele da Coppel, o consumidor da Coppel, é mais beneficiado na tarifa do que o da, com o efeito da CDR. Mas em compensação, esse aqui não precisou ficar tão exposto à compra de energia como a Coppel. Aqui também a explicação já dada no voto do Romeu, no caso dos descontos, da previsão de antecipação também daqueles sete meses, cobertura de outros custos, aqui no valor total dos descontos, permanece mesmo no valor de R$ 4,4 milhões. Bom, aí eu acho que aqui já posso ir direto para o dispositivo. Disposto, que consta no processo aí listado, voto a permissão de resolução, a fim de aprovar o índice de ajuste tarifário anual média de 7,09%, a ser aplicada as tarifas da Corcel, que corresponde ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,92%, sendo 17,64% em média, para os consumidores de alta tensão, e 14,07% também em média para os de baixa tensão. fixar o valor da TUSD, homologar o valor dos recursos da CDE, a ser repassado a Eletrobras, estabelecer o valor a ser pago pela Corcel, a Copela distribuidora, referente ao passivo financeiro previsto no artigo 5 da Resolução 243, 2006. Para esquecer desse detalhe, esse passivo é bastante elevado, e atualmente está sendo repassado só um sexto desse valor, que ajuda a reduzir um pouco mais o valor, não só do IRT, como do efeito médio para o consumidor. É o voto. Em discussão, aqui também, vou fazer um comentário, a exemplo do caso anterior, o que chama a atenção aqui é a compra de energia, mas aqui é fácil de se entender. a Corcel, ela é suprida pela Copel, correto? Então, a energia vira da Copel, e se a tarifa da Copel, a gente acabou de julgar e teve aquele aumento, consequentemente, ela deriva para a tarifa da Corcel, e daí o porquê dessa variação de 11,83% na compra de energia, que assim como no caso da Copel, é o grande fator aqui que se denota, para justificar o efeito médio a ser percebido pelo consumidor cativo, de 15,92%. Aqui, eu vou fazer um comentário de ordem geral, até de alguma maneira, ainda a ver com o processo da Copel. É só para, talvez, uma melhor compreensão do processo tarifário, porque nós temos a figura da revisão tarifária, periódica, e o reajuste. O reajuste, em particular, tem uma forma paramétrica muito detalhada no próprio contrato de concessão, que a ANEL, compete a ANEL colocar, vamos dizer assim, em prática, implementar essa forma paramétrica. Na revisão, claro, temos um grau de liberdade maior no processo de regulamentação. Mais uma vez, também feito o regulamento, nós também aplicamos de maneira uniforme, para todas as empresas. E eu faço esse comentário, para também chamar a atenção para um outro aspecto, que não está presente aqui nas informações do processo tarifário, mas eu pesquisei, consultei lá uma tabela, que é divulgada na internet, na página da ANEL, que é a posição relativa ao ranqueamento da posição das tarifas das diversas distribuidoras. Então, a Coppel, ela teve um reajuste, que é o reajuste, não é revisão, o reajuste levou aquele índice, que é muito próximo do da Cossel, que acabamos de, estamos ainda em discussão. Então, a Coppel teve o reajuste daquela ordem de 14,6%, mas ela estava nessa tabela do ranqueamento que eu me referi, ela é até então uma das tarifas mais baratas, mais baixas. No ranking, ela estava lá, a quinta do universo de 63 distribuidoras, distribuidoras concessionárias, ela estava lá na quinta posição, de baixo para cima, da mais barata para a mais cara, quer dizer, ela é a segunda, ela é a quinta mais barata entre as distribuidoras, até então era. Eu estou fazendo esse comentário até para comparar com relação, por exemplo, a RGE, que nós deliberamos na reunião de terça-feira, lá foi revisão tarifária, não reajuste, então a revisão, como é sabido, aí tem uma metodologia própria, inclusive existe um reposicionamento tarifário que leva muito em consideração a questão da parcela B, então naquele caso da RGE, houve um reposicionamento tarifário de menos 11%, que o Edivaldo relatou. Bem, então é claro que como houve uma redução tarifária importante, a RGE ao contrário, ela estava em uma posição relativa na parte superior da tabela, ou seja, entre as mais caras, entre as tarifas mais altas. Então, com o reposicionamento, a RGE se deslocou em direção ao meio da tabela, e a Coppel, como teve um aumento, mas era uma das mais baratas, também se deslocou para o meio da tabela. De sorte que, ainda que tenha uma redução pelo reposicionamento tarifário, revisão tarifária da RGE, de redução de tarifa, e a Coppel, num sinal contrário, de aumento de tarifa, pelas razões que já explicamos, as duas agora têm uma tarifa muito próxima, mas a Coppel ainda continua sendo, sensivelmente, mais baixa do que a RGE. Eu estou só querendo explicar, porque olhar o índice isoladamente, talvez não seja suficiente. É importante olhar o índice, e olhar a posição relativa das tarifas das diversas distribuidoras. Então, hoje, tanto o Coppel como a RGE, tem uma tarifa muito próxima uma da outra. É claro que, isso só foi possível, porque naquela medida mais estruturante, que foi tomada lá pela medida, pelos anos 579, a RGE, que tinha um impacto nas tarifas dos consumidores, muito grande pelo conjunto de subsídios que ela tem, tanto para a cooperativa, para irrigante, enfim, para pequenas distribuidoras, ele foi, passou a ser bancado pela CDE, e não mais pelos demais consumidores. Então, ali houve uma migração dessa questão. Portanto, a RGE reduziu naquela revisão extraordinária, e agora permaneceu estruturalmente mais baixa tarifa, e no reposicionamento caiu esses 11%. Então, eu estou fazendo toda essa explicação, porque não é confortável, digamos assim, ter um aumento tarifário da grandeza que nós estamos aqui deliberando. Evidentemente, como eu disse, isso é uma questão que escapa à vontade da ANEL, isso é um processo que é a nossa responsabilidade de fazer cumprir os contratos de concessão, então isso é uma situação prevista no contrato, e nos cabe implementar o reajuste na forma da regra, e a revisão, que é o espaço maior que a ANEL tem, e quando tem esse espaço, quando a metodologia também aponta nessa direção, o reposicionamento pode ser para menos, como foi o caso da RGE. Portanto, olhando o reposicionamento da RGE, tomando como exemplo a RGE, que foi a última que deliberamos na terça-feira, e o reajuste da Coppel, mas olhando também a tabela da posição relativa, as duas agora ficam com a tarifa muito próxima uma da outra. E o mix de compra de energia, como foi comentado, quer dizer, eu relatei, e adicionalmente comentado pelo doutor André, passa, no caso da Coppel, para um mix um pouco mais alto, mas não é também dos mais altos. A Coppel tem um mix que não é dos mais altos. Aliás, eu ia falar sobre isso, não é dos mais altos, e eu acho que o aumento da compra, da compra de energia, além do que já está explicado naquele quadro dos contratos, é porque também tem o PLD, que influenciou no valor, ou a Coppel não está exposta, todos estão expostos, um pouquinho, então, esse valor do PLD elevado também é passageiro, não se espera que isso fique por mais tempo. Então, isso ajuda a explicar também o... É, eu acho que, Edivaldo, muito oportuno de ser comentário, eu queria também só enfatizar o que o Edivaldo já falou. É claro que a tarifa, ela é movimentada a cada ano. Então, ela carrega uma boa parte da tarifa como, vamos dizer assim, um custo mais perene, mais estrutural, e também é influenciado por questões pontuais, esporádicas. Então, esperamos, torcemos e acreditamos, que essa questão do custo de energia, nesse ano, não vá se repetir nos próximos anos. Então, aqui tem também uma situação que, possivelmente, se tudo ocorrer dentro da normalidade, porque o que foi anormal, foi esse período anterior, período que nós chamamos de húmido, de um regime hidrológico muito desfavorável. Isso é anormal. O normal, se ele voltar para a normalidade, vamos dizer assim, esse custo da energia para o próximo período tarifário, para o 2014, 2015, ele tende a voltar para o patamar, que eu chamaria de normal, e é evidente que esse aumento, que está sendo reconhecido agora, se o custo da energia cai para o próximo período, que é o que nós esperamos, naturalmente a tarifa volta para o patamar anterior. Também é importante distinguir, que aquele processo da revisão tarifária extraordinária, foi uma redução estrutural, quer dizer, foi um aumento que migrou para uma determinada outra forma de custear alguns gastos que inclui na planilha, e aqui é para vigir no período de um ano. Então, no final desse período, outro reajuste virá, e aí, no que diz respeito a parcelar, que como foi explicado, é a maior parte aqui, ele vai oscilar em função do custo efetivo naquele período tarifário. E o cenário mais provável é que esse custo volta para o patamar anterior. Portanto, sinalizando com a possibilidade que a tarifa volta para o patamar que ele estava antes desse processo tarifário, ou muito próximo disso. Eu achei, ainda que já tenha sido deliberado outro processo, oportuno fazer esse comentário para melhor compreensão do assunto. Se não tem mais discussão, é em votação o caso da Costel. Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria aprovou o índice de reajuste tarifário anual médio 7,9, mas o que importa mesmo é o efeito que será percebido pelo consumidor de 15,92% em média para a companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, a vigorar a partir do dia, deve ser 24 também, esse aqui, fixar as tarifas de uso sistema de distribuição. homologar o valor do recalculo da CDE, do recurso da CDE, a ser repassado pela EletroRais, a empresa, a COCEL, e estabelecer o valor a ser pago pela COCEL, a COPEL distribuição, referente ao passivo financeiro previsto no artigo 5º da Resolução 243, 2006. Bem, sendo esse o último item da pauta, então, declaro encerrada essa 5ª reunião pública extraordinária da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.